E hoje aqui, rapaziada, tá aqui, mano, trata aí. Deixa o like, se inscreve. Tufo. Band, 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 band. Então tá. Eu vou receber lá então, tá bom? 3, 2, 3. Manutenção de ônibus? Manutenção de ônibus? Não, vamos conversar lá, mano. Os caras estão tudo junto, Tim. Puxa. Ô, cara. Na escada. Puxa, tô mal. Puxa, tô mal. Mano, tem uns novos personagens que os caras estão colocando lá no TikTok, lá. É... Habilidades que combinam. Eu tenho que testar, velho, pra ver se vai mesmo. Os caras já deu um bom 1. Aonde? Puxa, tropa. Não dá espaço não. Puxa. Os caras vão levantar. Vai. Ai. Ai, morri. Nossa, tô jogando muito, meu Deus Calma, tropa Vou deixar vocês matarem Quando tiver 3x0 Eu deixo vocês matarem Senão não deixa você jogar Ai, que dor de cabeça Nossa, esqueci de pingar os negócios Hoje no nariz Não, mas eu tô melhor já O foda é Esse soro salgado Para, tô acertado Meu pé Achei que eu era besta, né? Não, mas eu tô melhor já Parece que eu ia pegar O cara que não tinha A minha mira mudou no chão. morreu e aí e aí e a partida mais rápida do CS é essa Oi e aí Tarzan e vai pular na segurando minha corda inimigo à vista e agora que vocês hein e aí desgrama e um tira essa mina aí ó 106 que porra de cabeça e aí e aí ó é a mão e o chapéuzinho VB estava aí O meu time nem precisa jogar comigo. O outro deixa de dinheiro. E esse som aí de noite, de madrugada, é a fina do gato. Aquela tal de Duda. Que lanta! Tem dois lá do outro lado, vai lá embaixo, lá naquela abertura lá. Nossa, o resto do time dos caras tá tudo lá embaixo, mano. Tá nesse buraquinho aí, ó. Eita. O resto do time dos caras tá tudo lá embaixo. O resto do time dos caras tá tudo lá embaixo. Eita. O resto do time dos caras vai lá. Eita. Eita. Deixa eu ver se posso que derrubar todos agora. Não lembro desse personagem, não. Derrubei um. Derrubei um aí, ó. Esse cara não tá aguentando a pressão de ter cara dando respawn. O último tá no respawn. Eu acho. Não sei ainda pra que eu falo pros cara que o último tá no respawn. Gabriel, molde eles, pai. O último tá no respawn. Aqui na janela, ó. Vai, chapéuzinho. E aí, o Tarzan. Ó o cara aí. Boa. Vem pra cá. Você pegou o quê? Não joga perto dele, não. Eu vou falar de novo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos subir, vamos. Vamos subir. Vamos abrir. Vamos subir, vamos subir. kommen o seu processo. Trabaja. Quê goûres? E aí 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 Ai desgraça vai Meu Deus Oxi Vai tomar barra de snipe Agora hein Oxi É 3x1 3x0 1 Cara Veio Eu tinha estourado o gelo do lado certo Ele fugiu com o gelo do outro lado Ainda matou o Dino ainda Ah mas ele desbroqueou ali pô E aí 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 Você derrubou o cara Olha o cara tá salvando Aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.